Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed. Bom meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje nós iremos mostrar aí a nossa pitaia, certo? O resultado da nossa adubação aí. Como é que eu adubei essa pitaia aí meus amigos? Eu coloquei esterco de curral, tá? Eu coloquei 2 litros de esterco de curral, que é o recomendado por planta, tá ok? Essa minha aí está no vaso, tá? E eu coloquei nela 2 litros, em um e 2 litros na outra. São duas que estão juntas, em baldes separados. Mas já estão uma próxima da outra aí. Olha que maravilha, olha que linda esse fruto dessa pitaia. Depois que eu fizer a colheita, eu vou pesar para vocês. Quantos, quantas gramas você acha que tem esse fruto aí? Deixa aí nos comentários. Vou pesar na balança e vou colocar no próximo vídeo sobre a pitaia. Beleza? Olha só, deu aquele fruto lá, deu aquele outro que está ali em cima. Aquele ali, olha. Olha só que maravilha. E agora, tem mais um fruto, vou mostrar para vocês logo, logo. Tá bem? Olha como é que ela está saudável. Olha que coisa linda. E no vaso, igual eu falei com vocês, tá vendo? Tem uma aqui e tem outra aqui, ó. Então, eu coloquei 2 litros por vaso. Cada vaso. Olha para você ver. Nós temos aí essa outra aqui, colombiana. Olha que coisa linda. Está crescendo. E nós temos essa outra aqui, ó. Que eu acabei de ver. Olha que lindo esse botão aí da pitaia. Gostaram do vídeo, meus amigos? Então, deixa aí nos comentários aí, que eu vou responder por vocês. Tá bem? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um enorme abraço a todos. E tchau.